Para o escritor, coaxi e terapeuta quântico brasileiro, Helio Meneguzo, a Avenida dos Mortos, uma referência à Avenida de Los Muertos, é um elemento arqueológico significativo da antiga cidade de Teotihuacan, localizada na região central do México. Teotihuacan foi uma das maiores e mais influentes cidades pré-colombianas da América, florescendo entre os séculos e sete depois de Cristo. A Avenida de Los Muertos é uma das principais vias da cidade e desempenhou um papel importante na organização urbana e ritualística da cidade. A Avenida de Los Muertos, cujo nome em espanhol citados como Avenida dos Mortos, é uma ampla avenida reta que se estende por cerca de 2,5 quilômetros, passando pelo centro da cidade de Teotihuacan. Ela conecta alguns dos principais complexos arquitetônicos e estruturas cerimoniais da cidade, incluindo a Pirâmide do Sol, a Pirâmide da Lua e a Ciudadela, que abriga o templo de Quetzalcópolis. Apesar do nome sugestivo, não há consenso sobre por que essa avenida foi chamada de Avenida de Los Muertos. Alguns pesquisadores acreditam que o nome pode ter se originado após a conquista espanhola, refletindo uma interpretação erroneada do significado e propósito da avenida. Outros teorizam que o nome pode estar relacionado às práticas cerimoniais e rituais que ocorriam ao longo da avenida, possivelmente associadas ao culto aos antepassados ou a conceitos religiosos da vida após a morte. A Avenida de Los Muertos é notável não apenas por sua extensão e retidão, mas também pela sua organização simbólica. Ela parece ter sido alinhada com pontos astronômicos importantes, como as pirâmides do Sol e da Lua, bem como com elementos naturais, como montanhas distantes. Isso sugere que a cidade de Teutuacão tinha uma profunda conexão com as forças cósmicas e a natureza. A importância da Avenida de Los Muertos na cultura de Teutuacão é demonstrada pelo seu papel central nas cerimônias e rituais da cidade. A Avenida provavelmente testemunhou processões religiosas e eventos significativos que podem ter incluído a participação da população de Teutuacão e até mesmo de visitantes de outras regiões. A Avenida de Los Muertos é um testemunho impressionante da arquitetura e do planejamento urbanístico avançado da civilização Teutuacão, proporcionando insights valiosos sobre suas crenças religiosas, práticas cerimoniais e organização social. Estamos transcendendo. Gratidão.